FATO BEM RÁPIDO Na semana passada, dois peixes grandes de até 11 metros de comprimento apareceram vivos na costa do Japão. De acordo com a lenda tradicional japonesa, a aparição desses animais pode indicar que um tsunami e um terremoto acontecerá em breve. Conhecido popularmente como peixe-reiro, o animal tido como o mensageiro do Palácio do Mar de Deus e sua aparição na superfície, segundo a lenda, pode indicar um mau presságio. Esse peixe normalmente vive no fundo do mar, podendo ouvir a superfície quando está doente ou morrendo. Nos últimos meses, vários peixes dessa mesma espécie apareceram no Japão. Fieis à lenda, dizem que centenas de peixes surgiram na costa do país meses antes do terremoto de Fukushima em 2011 e do tsunami que aconteceu depois dele. Mais de 20 mil pessoas morreram nesse desastre. Na época, o terremoto de Fukushima atingiu a magnitude de 9 na escala Richter, sendo considerado um dos maiores já registrados. Enquanto especialistas tentam entender as razões que levaram o peixe-remo a aparecer na superfície, usuários das redes sociais no Japão dizem que os avistamentos representam um desastre. Em entrevista à CNN, Kazuza Saiba, tratador do aquário Yuuzi, disse que não há nenhuma evidência científica para a teoria de que os peixes aparecem antes de grandes terremotos. Ainda assim, Saiba diz que não pode negar 100% dessa possibilidade. Uma das razões dadas por especialistas para o aparecimento desses animais é o aquecimento global, fenômeno que vem nos últimos anos impactando na vida marinha e selvagem. Bom, torcemos para que seja só isso daí mesmo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal e te vejo no vídeo de amanhã, hein? Falou!